Nas últimas partidas, o Pato Futsal demonstrou que está jogando melhor, criando muitas chances. Em Foz, levou o terceiro gol porque apostou no goleiro Linha para tentar o empate. Agora ainda tem dois jogos em casa. Hoje contra o Moarama e no mês de outubro recebe o Ampere. Tem que vencer no mínimo uma partida. Os recém-contratados Ribeirão e Gabriel Rosa falam do confronto com o Moarama nesta sexta-feira. É um pensamento positivo que as coisas vão melhorar e é trabalho, não adianta fazer o que o professor Jareco pede ali durante a semana e passar no jogo. A gente sabe que é uma partida muito difícil. A gente já vem de várias derrotas, então vem acumulando já, mas a gente está trabalhando duro, a gente está trabalhando forte. A gente sabe que o momento da vitória vai chegar porque acho que nada supera o trabalho. A gente tem que trabalhar pesado, duro, como a gente está trabalhando, para que sexta-feira a gente possa sair com resultado positivo.